Fala meu rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, um dos assuntos que mais se percutiu no meio da música nordestina de sexta pra sábado envolvendo o Leo Santana. Isso porque é uma feminista meio que criticou a letra de sua música. Na parte que ele fala vem sentando gostosinho pro pai. Muitas pessoas estão dando suas opiniões e nós vamos debater esse assunto neste vídeo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, vamos falar da música Zona de Perigo de Leo Santana. Como vocês sabem, a música é uma das mais tocadas do país no presente momento, onde foi considerada por diversas pessoas como o hit do carnaval. E desde o mês de janeiro que a música está em alta. Porém, o que chamou a atenção de algumas pessoas é que neste fim de semana, uma mulher, ela acabou usando suas redes sociais, onde é meio que ela criticou a letra da música de Leo Santana. Na parte que ele fala vem sentando gostosinho pro pai. E logo após esse vídeo viralizar nas redes sociais, foi motivo de críticas por parte de diversas pessoas e motivo de elogios também por algumas pessoas. Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que ela falou, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Vem sentando gostosinho pro pai. Cara, nada contra o Leo Santana não, a música é até embaladinha, mas não consigo. Dead, pap, qualquer expressão sexualizada com a palavra pai dá um pouquinho de agonia. E aí eu parei pra pensar sobre, porque a desgraçada da música cola na cabeça, né? Aí tô eu lá, nananana, pensando por que as pessoas sexualizam tanto essa palavra. E aí me veio uma passagem desse livro aqui, da Laure Paine, que esses dias me lembrou muito bem que o patriarcado é o governo do pai. Não o governo do homem, o governo do pai. Então é sobre ser o mais forte, é sobre influência, é sobre poder. Até no MMA, quando um lutador ganha muitas vezes do outro, ele vira o pai do cara e chama o perdedor de My Child. Bom, até Deus é o pai, né? Porque o pai é a figura mais poderosa no imaginário coletivo. E as relações sexuais são permeadas por dinâmicas de poder. Não é à toa que caras castrados, por exemplo, continuam em ciclos de abuso. Porque é sobre poder, é tudo sobre poder. E a gente também pode refletir de que modo essas ideias flutuam no imaginário popular numa sociedade que enterra filhas pequenas abusadas por pais e canta Essa Bebê Provoca, a bunda dela pulsa. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam nesse trechinho aí, ela meio que criticando ali a parte de Léo Santana, onde fala, vem sentando gostosinho pro pai. Eu mesmo, particularmente, eu acho que a maldade da letra da música está na mente dela. Porque quem é da Bahia, velho, sabe muito bem que esse negócio, e aí pai, como é que tá? E aí pai, como é que você tá? Não tem maldade alguma. Mas e você? Vendo esse pronunciamento dessa mulher, o que é que vocês acharem, velho? Deixem aqui embaixo nos comentários. Muito complicada essa situação, mas eu acho que a maldade mesmo está na mente dela. Enfim, rapaziada, esse foi um vídeo rápido aí pra vocês, mostrando isso que me repercutiu no meio da música nordestina. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado.